O que é o Rap? É o negócio de pessoas inteligentes, faz quem sabe Tá certo, vou perguntar um negócio pro senhor Essa questão assim, né, do sambista, esse problema Essa rincha com o Rap, como você vê isso? Não, isso aí é o seguinte, isso aí é o A pessoa que é Que não é esclarecido, entendeu? Muitas vezes a gente tem que Perdoar, porque não é todo sambista Que é músico, que entende De música, de dó e mil Faz a sola assim, né? Certo Então tem aquela, transfere aquela guerra Da música Porque quem faz a divisão da música É ser os poderosos Entendeu? A mídia que faz isso É ser os poderosos 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 É ser os poderosos